Graças a Deus, mais um dia concretizado. Pode fechar, cara. Pensa. Pensa na carretinha. Pesada, moça. Enfimando no braço, ó. Cê é louco. Cê é louco, cachoeira. Ó. Arrancando o motor da... Da W18. O motor tá no chão. Agora quinta-feira. Mas arranca a transmissão. Tem que arrancar a lataria aqui, ó. E puxar a transmissão aí. W18. Essa é da... Da Rio Premix. W18. Já. Rapaz, eu tô até com fadiga de empurrar aquela carretinha, moça. Vai aqui, suado. Ó, chega tá moeado. E o calor tá pouco, né? Então, W18 o motor tá no chão. Aqui. A gente não sabe o que fazer mais com isso aqui. Mas a gente vai... A gente vai ajeitar. Pode deixar. Essa ela não tá... A hora que cê põe pra erguer, na lenta, ela ergue. A hora que cê acelera, ela só faz assim, ó. Dá um coicinho e para. Dá um coicinho e para. Dá um coicinho e para, não ergue. Então, essa tem que resolver esse P.O. aí. Essa daqui, ó. É da fama. Fama. Construtora fama. Tava sem freio a menininha. Colocamos o cilindro mestre do Mercedes simples, do caminhão. Mercedes... O cilindro e cuica do Mercedes. Trocamos o reparo dessa roda aqui, ó. Tava vazamento. Tava com vazamento. Ficou linda. Ah, e limpei o cabeçote. Não tá dando pra gravar porque tá... Tá osso. Tirei o cabeçotinho fora também. E dei uma... Uma limpada nele. Tá tudo carbonizado. Deu uma limpada. Ficou... Ficou só o ouro. Só o ouro. Aquela ali, ó. É a da Eviatec. Deixo pra... Semana que vem. Sexta-feira ou segunda. Então é isso aí. Mais um dia acabado aí. Na mecânica sardinha. Deixa eu ver se tá sem o... Ô, cunho. Pera aí que eu vou desligar um polo da bateria aqui. Ah, tá desligado já. Então é isso aí mesmo. Valeu. Tchau, obrigado. Até a próxima. E, ó. Pensa na carretinha. E segunda cedo, nós põe pra fora de novo. Na segunda não. Na quarta. Quinta. Quinta, nós põe pra fora de novo. E na sexta. Vai, agora é hora. De tarde. Vai, vai, vai. Rápido. De tarde põe pra dentro. De tarde põe pra dentro. De manhã põe pra fora. Rapaz, senhor. É só o mi, hein. É só o mi da pipoca. Vai. Pode ir. Não vai mais, não. Não vai mais, não. Então tá aí, ó. Mais um dia trabalhado aí na mecânica sardinha. Valeu. Tchau, obrigado.